Olá, bem-vindo mais uma vez ao quadro Opinião de Ortopedista no canal da Clínica Física. Hoje a gente vai continuar sobre o tema lesões de ligamento cruzado anterior. Se o paciente com lesão do LCA tem queixa de instabilidade ou instabilidade no exame físico, seja instabilidade anteroposterior ou rotacional, e exames de imagem compatíveis com lesão do ligamento cruzado anterior, esse é um paciente que pode ser eleito para o tratamento cirúrgico. Na verdade, o ligamento cruzado anterior tem um baixíssimo potencial de cicatrização. Além de ser uma estrutura hipovascularizada, ou seja, poucos vasos atingem o LCA, por ser uma estrutura intraarticular, o líquido sinovial extremamente anticicatrizante entra entre os côtes do LCA, não deixando ele cicatrizar. Até a década de 80, então, tentava-se reparar o LCA, ou seja, suturar boca a boca a lesão. Observou-se ao longo do tempo que nem suturando o LCA tem capacidade de cicatrizar, dado o baixo potencial de cicatrização que esse ligamento tem. Dessa maneira, mudou-se a cirurgia de reparo do LCA para a reconstrução do LCA. O que é uma reconstrução do LCA? Basicamente, é a utilização de outros tipos de ligamentos ou tendões no lugar da estrutura do LCA nativo. Basicamente, a gente tem quatro tipos de enxerto que a gente pode utilizar para a reconstrução do LCA. Os tendões graços e semitengíneos, que são os flexores que ficam atrás da coxa, o terço central do tendão patelar, o tendão quadricipital ou os alo-enxertos, que são transplantes de cadáver. O que vai decidir entre um enxerto e outro são variáveis paciente específicas. O tipo de esporte que o paciente pratica, lesões adicionais que ele tenha, dentro do próprio tipo de esporte, a posição que o paciente desempenha em campo e outras variáveis, enfim. A cirurgia é realizada por via artroscópica, ou seja, através de um pequeno orifício na articulação do joelho, entra-se com uma microcâmera. Essa microcâmera, a primeira coisa que ela faz é o diagnóstico, a confirmação do diagnóstico da lesão do cruzado anterior. Aí, então, o que fazemos é identificar as inserções nativas do LCA no fêmur e na tíbia, onde esse LCA estava inserido. Sabendo-se dessas posições, podemos fazer túneis ósseos que ligam a inserção femoral à inserção tibial. Posteriormente, então, passa-se um enxerto escolhido entre esses túneis ósseos e realiza essa fixação. A fixação do ligamento cruzado anterior novo pode ser feita de diversas maneiras, com parafusos absorvíveis, com pequenas placas. Todas as fixações também são semelhantes entre elas. Na cirurgia do LCA vai ser necessário um longo processo de reabilitação. Eu costumo dizer para o paciente que o sucesso da cirurgia é 50% dependente da cirurgia e 50% dependente da reabilitação. Dessa maneira, a escolha de uma boa fisioterapia é fundamental para o sucesso da cirurgia. A reabilitação, falando grosseiramente, vai se dividir em três grandes períodos. O primeiro período de controle de dor e edema e ganho de amplitude de movimento. O segundo período, que será o ganho de força. Então, o terceiro período, que vai ser o ganho de própria percepção, que é a sensação de posição, controle neuromotor e exercícios esportes específicos, já pensando no retorno ao esporte. A cirurgia de cuidado anterior é uma cirurgia que pode ser considerada ambulatorial. Isto é, a gente realiza a cirurgia e o paciente normalmente tem alta no mesmo dia ou no dia seguinte. Ele deve deambular por muleta por cerca de três semanas. Isso pode ser um pouco menos ou um pouco mais, a depender de fatores paciente específicos, fatores biológicos ou das lesões adicionais que o paciente tenha tido. Lesões de menisco ou lesões de cartilagem. Até dois ou três anos atrás, dava-se retorno ao esporte em torno de seis meses após a reconstrução do LCA, que era mais ou menos o prazo do neoligamento, do novo ligamento se ligamentizar, ou seja, se tornar uma coisa biológica ou um novo ligamento do paciente, e o tempo do paciente ganhar força muscular suficiente para realizar atividade esportiva. Entretanto, a literatura mais recente mostrou que retornos precoces ao esporte têm índices de lesões muito altas. Assim, há trabalhos hoje na literatura que mostraram que o índice de novas lesões do LCA cai 50% a cada mês após os seis meses. Pacientes muito jovens, inclusive, que voltaram ao esporte em seis meses, têm índice de lesões até sete vezes maior do que os pacientes que esperaram nove meses para retornar ao esporte. Dessa maneira, a gente tem atrasado cada vez mais o retorno ao esporte, seja futebol, handball, basquete, esses esportes que envolvem rotação. Basicamente, há três desfechos que o paciente tem que cumprir para retornar ao esporte. O primeiro desfecho é um ligamento biologicamente ligamentizado aos exames de imagem e ao exame físico, um joelho estável ao exame físico. O paciente tem que ter uma força de 80% a 90% da força do membro contralateral. O terceiro desfecho é um desfecho funcional, na qual o paciente passa por alguns testes funcionais e só quando ele passa nesses testes ele está apto a retornar ao esporte. Bom, sobre a LCA era isso. Se surgirem dúvidas, por favor, deixem nos comentários. Ou procurem a gente aqui na Clínica Physic.